Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e estamos aqui com um novo Mortal Kombat saiu, um novo Mortal Kombat para celular, que chama Mortal Kombat Ons LoL, que é um tipo um RPG, tá, com uma história nova para o Mortal Kombat e é meio que isso que eu quero ver aqui, agora com o negócio de multiverso, vale tudo, qualquer universo tá valendo, é loucura, tá, então vamos começar, eu baixei de graça o jogo, tá, esse é o logo do Mortal Kombat Ons LoL, vai ter introdução, vamos ver, é que eu estou jogando no celular que está aqui, mas também está na tela para eu ver, vamos ver, a área lá do Shao Kahn, Shao Kahn e seus generais, português, legal, traduzido pelo menos né, pode falar que esse gráfico aí, as cutscenes tá muito bonito para celular hein, pode ser só um vídeo também né, tá o noob, o noob é muito contrário para o esin horizontal publicare publicare judía publicare publicare p A porra, o Chocan é muito brabo. O Johnny Cage querer tancar a Sindel é brincadeira, né? A porra, o Chocan é muito bom. 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 Muito maneiro essa cutscene inicial. Muito maneiro. Tá aqui, ó. Shinnok e seu templo sombrio invocam os servos, o espectro Scorpion e o feiticeiro Quan Chi. Então, nesse mundo aqui, o Scorpion ainda tá do lado, né? Obedecendo ao Shinnok. Beleza. Quan Chi entra no templo dos ossos Shinnok. Scorpion segue os dois passos atrás. Eles se aproximam do Lord Shinnok e inclinam a cabeça em reverência. Ele está ao lado de um poço de evidência. Água Rodopia. Ó. Ele chamou o Lord Shinnok. Cara, o craftão bem decente, viu? Seu Lakao Bihan. Ele foi roubado de mim, Quan Chi. Que desleal e ingrato. Pô, só podia ter dublagem, né? Mas não tem. Dublagem eu digo em inglês mesmo. Farei com que ele seja capturado e punido, Lord. Garanta tudo, vocês devolvem intacto. Eu preciso do Clarim do Scafalar para fugir dessa prisão. Por isso, encontrou os meios para anular a punição dos deuses? O poder divino roubado de mim não pode ser destruído, por isso foi infundido com metal. Para evitar que eu recuperasse, foi quebrado em fragmentos. Ah, então é isso que vai buscar. Talvez a gente busque para não deixar ele voltar e ele tá buscando para voltar. Encontrados aos mortais usaram para criar várias relíquias. Shinnok vira para o poço de evidência e lança feitiço. Que mais se forma nas águas do poço, são as relíquias Shinnok busca. Aí, ó. A máscara de Dramin, legal. Então, o Clarim do Scafalar, a máscara de Dramin, pedra sulado, Sundô, o Eletropo de Vaiternus, o Bastão Ostec da Vitória, a Coroa de Jared, máscara da morte de Alshivar. Muito bem. Se que for em mim, eu posso trair o poder armazenando nelas e infundi-o em mim. Beleza. Voltarei a ser um deus ancestral e terminarei minha guerra contra os reinos. E o Bi-Han? Não mate, traga para mim acorrentado. Ok. Capítulo o Scorpion. Então, vamos lá. Seguindo as ordens, seu mestre Scorpion vasculha o submundo em busca de Bi-Han. Ao encontrá-lo, se prepara para o combate. Bi-Han, no caso, eu acho que é um noob, né, que eles estão se referindo. Foi tolice roubar o Lorde Shinnokai Leia, o noob. Porém, se devolver o clarim por uma perdão, talvez poupa sua vida. E o design dos personagens é do Mortal 11, né? Cansei de me humilhar, Scorpion. Noob Zybot. Com o clarim em mãos, eu comando todos os demônios do submundo. Ninguém pode me parar. Ah, então ele quer dominar o submundo, é isso? Novo combatente coletado, Scorpion. Beleza. Aí, vamos lá. Tem que olhar aqui que eu sou cego. Pera aí. Soque no zícone de habilidades, saber mais sobre as habilidades. Aí, aqui, ó. Usa dano seu oponente com o poderoso de frontal, tá? Ok, ninja letal da vida passada. Agora se tornou um espectro submundo que jorra fogo infernal. E aí, ele tem essa habilidade espectral, que é a lança. Vem aqui, né? Que é o get over here, né? Borda, corrente. Novo combatente. Opa, pegamos aí. O que é esse, cara? Um espírito. Um guardião espírito. Ok. Três espíritos se manifestaram para lutar do lado do Scorpion. Mais um espírito aí. Reparador. Ok. Não, pode. E um espectro com arco e flecha. Ok. Tá bom. Cada batalha tem um componente obrigatório. Como membro da classe guerreiro, Scorpion sobressai na linha de frente, apresentando um bom equilíbrio do ataque e defesa de vida. Aí, tudo tem classe. Aí, eu toco aqui no guardião e coloco. Coloquei todos os meus. Vamos lutar. Vamos lá. Como é que é essa luta? Vamos ver. Três minutos. A luta meio que vai no automático, né? Você prepara a sua batalha. Toca a responsabilidade especial do Espírito Guardião que executa um poderoso ataque com dos inimigos na área. Ah, interessante. Tá. Aí, quando eu encho barra, aparece aqui. Agora, eu tenho a habilidade do... Aí, eu posso escolher quem eu vou atacar. Vou atacar nesse aqui, ó. Come on! Então, a batalha é meio que automática com alguns detalhes que você faz aqui. Se o seu time for forte e eficiente, ele vai dar conta. Fight! Tá com as flechas ali. Boa. Caramba, e esse aí? Ah, refira a vida. Tá. Muito bem. Vitória e três shurikens, né? Não são três estrelas, são três shurikens, ok. Pensa em batalhos, vamos... Aí, tem aquelas coisas de jogo de celular, né? Que vai pipocando coisinha pra estimular você a jogar. E aí, obviamente, tem microtransação e tal. Ah, agora sim a tela. São três lutas aqui, é isso? Batalha 2. Ganha estrelas e premia pra completar os objetivos de batalha. Joga de batalha novamente pra completar os objetivos não atingidos. E aí, vamos ver as recompensas. Eu sei lá o que cada uma dessas coisas faz. Você vai descobrindo. Vamos lá, vamos continuar a capítulo do Scorpion. Pô, só acho que eu podia ter mais cutscene que nem aquela primeira, né? Eu tô achando que vai ser só aquela primeira. Ó, esse truco pode fazer invocar algum zone e essa luta será rápida. Assim que seria o suficiente. Já que antes de morrer você irá tirar e riu. Seu clã nunca foi formado pela resiliência. Caraca, acho que eu achou. Até meio como espectro você é insuportável, Bi-Han. Assim como todos os Lin Kuei. Ok. Aperte e segure o retrato do Scorpion pra acessar o menu do combatente. Ah. Ah, suba o nível do... Ah, a gente pode já evoluir. Toque subir de nível pra usar, aumentar a XP. Ah tá, eu tenho que gastar o dinheiro ali. Ah, já vi onde é que você vai gastar dinheiro nesse jogo, né? Onde é que eles querem? Toque um espaço de arma pra entrar no menu de equipamentos. Ah, equipa espada, legal. Vai ficando mais forte e tal. Vamos lá. Tudo bem. Os copos andando num cacete aqui. Pô, e o Fatality dá como? Lembra que no trailer a gente viu que tinha Fatality? Muito bem. Legal. Continuar com o K, claro. Aí esse início é sempre assim, né? Tudo no máximo. Pipoca um monte de coisa. É uma alegria. Vamos fazer essa última luta aqui. Toca em início e depois invoca uma nova unidade de Orbs Cranianos. Como é que é? Cadê Orbs Cranianos? Invocar. Pode vir o Shao Kahn aqui. É isso. Ah, que legal! Quem é que vai vir? Caraca, o Fujim. Fujim gostosa. Fujim supermodelo, é isso? Tá bom. Poderoso companheira de cinco estrelas. Eu posso botar ele no meu time, é isso? Tá? Tudo tutorial ainda, né? Vamos lá. Cozão de morte. Desculpa, eu se concentrei birrando. Na batalha que segue, ele toma o Clarim dos Cafalar, das mãos do espectro sombrio. Aí, ó. O Clarim é meu, chegou a hora de te recorrentar. Não vou me render tão porrada, né? Nem vou abrir mão do Clarim. Se eu conheço o poder dele como eu, eu entenderia por quê. Ó, e aí eu fugi, eu quero botar o Fujim no meu time. Eu tenho que tirar alguém daqui? Eu vou tirar esse cara aqui, então. Ah, tá. Então é isso mesmo. Tá, o Fujim, né? Que é lutador, né? Fujim ou espectro aleatório? Eu vou de Fujim, né? Ah, é contra o noob? Geral no noob? Ah, ele sumonou um inimigo, um amigo, quer dizer. É boss, né? Olha a vida do amigo. Eu já posso recuperar a vida do... Eu vou guardar pra recuperar a vida, pra que o golpe ele recupera a vida. É, agora juntamos nele e um abraço. Vamos recuperar a vida geral. Get over here! Muito dano que deu, hein? Cadê o... Eu quero ver o especial do... Do Fujim. A espada fica batendo voo. Maneiro. Tranquilo. Sinistrozinho, obviamente, sempre é muito fácil. Dois. Que que é isso? Ok. Novo combatente? Ah, novo combatente. Meu nome, isso foi... Evoluiu o nível de perfil, né? Desbloqueou uma Dorena. E acabei essa... Primeiro capítulo aí, digamos assim. Para a tarefa concluída, escópia volta para o templo dos ossos de Noca. Ele entrega a Behran, o clarim do Scafala. Ok. O Rochi ordena que vocês acordem do Levin Behran. Ele só deve retornar depois de forçá-lo a se submeter. Tá, encarar as próximas tarefas com o mesmo empenho. Qual seria? Cooperar a máscara de Dramin. Beleza. Dramin morreu há séculos. A máscara dele tá com o Goro. Lá na Exoterra, vambora. Então, vamos ter que pegar do Goro a máscara do Dramin. Ah, maneiro, viu? Fica a pintura, né? Ah, legal. Bonitinho. Cara, olha só. Eu tô com 13 mil moedas. O treinamento acabou. Tô aqui na próxima batalha em cima para explorar os diversos reinos. Ok. Então, rapaziada. Voltar aqui para o início. Esse Mortal Kombat é um Sloth, né? É... Eu... Veio umas recompensas aqui. Um monte de moeda. Tipo... Eu posso invocar? Eu tenho... Não. Eu preciso desse negócio e eu não tenho. Ok. E aí, é... O que é esse receber? Receba! Receba, por que não? Muito bem. Então, aí tem missão, né? Que você vai completando, né? Ah, eu posso receber aqui as coisas. Caramba! Quanta moeda, rapaziada! 250 mil! Eles estão dando muita moeda aí para quem começou essa brincadeira, hein? Mas olha só, galera. É... Olha... Eu não vou... Eu provavelmente não vou continuar jogando esse jogo. A não ser que vocês queiram muito. Eu posso ir mostrando mais aqui. Mas eu não acho que... Não é a minha pegada. Jogo de celular. Mas, para quem não tem console, PC, não pode jogar Mortal Kombat 1, por exemplo. É uma... Tá decente. Eu achei legalzinho aqui. Não dá para eu saber o quanto caçar níquel tá aqui, tá esse jogo. Porque demora um tempo até a gente perceber quando eles começam a forçar a barra. Mas, comentei o que vocês acharam, galera. O gráfico tá bem decente para o jogo de celular. O combate é legal. É um RPGzinho, né? Que você não controla ali. Quer controlar pouca coisa e tal. Ele meio que luta sozinho. Mas eu achei legal o jogo de celular. O que vocês acharam, galera? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.